18 cemitérios de Caxias estão sendo preparados para o dia de finados. O trabalho de pintura, capina, varrição e retirada de entulhos começam a ser feitos pela Secretaria de Limpeza durante toda esta semana. E prontamente nós estamos aqui realizando esse trabalho para mais uma vez deixar o ambiente muito bom, limpo, cuidado, bem zelado para o nosso Caxias, quando eu vim aqui visitar o seu ambiente querido, se sentir mesmo muito bem acolhido. O mototaxista Aurindo Araújo tem três pessoas da família dele sepultadas neste cemitério no bairro Salobro. Para ele, se a limpeza do local for feita duas vezes por ano, será de grande importância. Rapaz, a limpeza aqui tinha que ser menos duas vezes por ano, por causa que aqui a gente mesmo é mais quem vem limpar. E eu sempre vou limpar aqui da corda da minha mãe, dos meus irmãos. Com certeza vai ser realizado com mais intensidade, outras vezes. Não é só nesse período, que é o período de divinados. Não, não. Nós já realizamos nesse ano outras limpezas, né? E vamos continuar nesse ritmo. A nossa cidade está cada vez melhor e em relação à limpeza também. Os nossos cemitérios estão sendo bem cuidados e se Deus quiser nós iremos continuar nesse trabalho. O intuito é garantir mais conforto aos visitantes no dia 2. O secretário pediu também que a população colabore com a manutenção dos espaços, seja limpando os túmulos, jazigos ou evitando deixar lixo nos locais após as visitas. Eu, como secretário de limpeza, eu peço a todos que vierem aos cemitérios, que tenham o cuidado, o zelo e tenham aquela preocupação com a limpeza, para que não jogue nas ruas ou então nos cemitérios, aquilo que você pode deixar para jogar na sua casa, dentro da lixeira. A expectativa é que até o próximo sábado, mais de 20 mil pessoas visitem os cemitérios de nossa cidade.